A polícia militar prendeu autores de furtos a caixas eletrônicos. Nós temos imagens, olha aí, são três homens e duas mulheres que haviam praticado furtos a caixas eletrônicos ontem pela manhã em três agências bancárias de Nova Esperança, Paranavaí e Tambuara, em que foram levados envelopes de depósito dos caixas danificados. Eles estavam fazendo o mesmo em São Carlos do Ivaí quando foram presos. A quadrilha já havia cometido furtos em outra data em agências de Campo Morão e o Moarama.